Música Muda totalmente quando você se interessa mais pelos outros também e não sou consigo mesmo. Música Saí de Angola porque eu queria fazer uma formação, queria estudar. O que me impedia eram as culturas, especificamente uma cultura familiar que fala que a gente quando completa 18 anos, que é a maioridade, tem o dever de entrar para uma religião em que você oferece a sua virgindade como tributo a certas entidades. Você meio que se torna uma das esposas, digamos assim. E eu não queria isso para a minha vida, só ser esposa de alguém. Então, eu junto com os meus pais, a gente decidiu que eu iria sair do país para poder estudar mesmo. Música Maior dificuldade? Acho que se inserir na sociedade em si, para você se entender que agora você está numa realidade diferente, não é mais o seu país. A língua portuguesa, que eu achei inicialmente que não seria assim, vai, tão difícil, porque o Brasil fala português e a Angola fala português também. O Brasil é um país muito afetuoso e eu não estava acostumada a lidar com tanta afeição. Aqui é diferente, tanto quanto com preconceito, machismo, xenofobia é muito agressivo. Você consegue ver e o pior, você consegue sentir. Aqui as pessoas, elas olham para você de forma diferente, elas te tratam de forma diferente. É questão de você aprender a lidar com isso de uma forma que não te afete emocionalmente ou psicologicamente. Hoje, é dali onde eu tiro as forças, meus sonhos, no mesmo lugar onde eu encontrei energia para conseguir sair de lá. Hoje é totalmente diferente, tanto com os amigos, com a família, relacionamentos amorosos, consigo ouvir mais as pessoas, me interessar mais pelas pessoas e, querendo ou não, isso acaba ajudando. Hoje, eu olho para mim como uma pessoa que tem a cabeça um pouquinho mais aberta, para, seja o que for, para mudança, para sentimentos, para outros estudos, outros ares. E eu acho que isso me torna uma pessoa adaptável. Para mim, isso é tudo. O que me ajudou a me inserir novamente no mercado de trabalho foi o Projeto Ados, porque eles fazem um projeto que abraça os estrangeiros de forma a orientá-los. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eles me orientaram na mentoria com relação ao mercado de trabalho. Isso me ajudou justamente na entrevista para o Einstein, já que depois da mentoria foram eles exatamente que me passaram a vaga. A gente tem muitas oportunidades na vida e a gente precisa aproveitar. Enquanto você tiver uma porta aberta, você deve tentar. Você deve aproveitar e dar o seu melhor para que aquilo dê certo. E se não der certo, tudo bem. Você continua e aproveita a próxima oportunidade. E se inscreva no canal.